Isso aí, filma essa porra aí que eu vou dar um vai filhão no que eu botei É cara, deixa eu cair em uma luta aí, é fã Meu caralho, meu amor, me mandou acordar, bateu no meu rim Um, dois, três, vai filhão Caralho Naí Ai Tchau Tchau, tchau.